O que iremos ouvir é assustador, é muito forte, terrível, apavorante e tenebroso A gente pode nos enganar qualquer pessoa, só não enganamos a Deus E ele é o único que tem poder de nos levar para o céu e enviar para o inferno Quando aquele homem chegou perto de mim, eu olhei para ele Não faça isso comigo não, o senhor vai me matar Eu entendi que eu tinha morrido e o meu espírito ia para o inferno Eu caí em desespero e o meu espírito eu falei Eu queria uma chance, só uma oportunidade Quantas pessoas vivem com capa de ovelha, mas na verdade são loucas? Amém